Ainda um rapaz que levou um tiro no pé Disparado pela própria arma que ele levava na cintura O fato aconteceu lá no pé da 90 Fala Daniel Deixa aí que você vê nas imagens do Marco Xavier É o Paulo Henrique Ribeiro de 19 anos Morador do bairro São Sebastião em Cuiabá De acordo com policiais militares do 24º Batalhão O Paulo Henrique com ferimento no pé esqueto Dá só uma olhada ali Bem no dedão do pé esquerdo Tá até um pouco sujo de sangue ainda Ele procurou atendimento na policlínica do bairro Pedra 90 Só que aí O pessoal que tá trabalhando no plantão Claro que desconfia da história, não é mesmo? Desconfiaram da história, comunicaram à polícia militar Ali no Pedra 90 A base da PM fica bem próxima da policlínica Dá ali 500 metros A PM foi lá ver o que tava acontecendo E aí os atendentes Olha, tem um rapaz aí que ele tá armado Tá com ferimento no dedo Chegou aqui com uma conversa A polícia desconfia de que ele estava com essa arma calibre 32 municiada E por um motivo ou outro essa arma disparou E acabou acertando o próprio dedão do pé esquerdo dele Segundo o fim dessa história, Paulo Henrique, foi isso mesmo? A arma disparou em você mesmo? É isso? Só juízo Oi? Só juízo É isso, Paulo Henrique? Aconteceu? Nada Ele tá fazendo de tudo pra esconder o rosto aqui Mas a polícia desconfia que foi isso aí mesmo Aí, detalhe Até então, a polícia militar tinha recebido a informação de que ele estaria armado Teria sido vítima de um disparo de arma de fogo Em dado momento, ele conversando com a PM Conversa vai, conversa vem A polícia mexeu nos bolsos dele Puxou aqui um bolso E na hora que ele deu uma levantada na camiseta Tá lá A arma Ele foi pra policlínica ainda com uma arma na cintura A polícia militar acabou ele trazendo ele pra cá E aí vem a confecção do policial de ocorrência As informações Porque o seu Paulo Henrique Ribeiro, 19 anos Não tem posse de arma de fogo, né gente? E aí, diante da situação A arma É uma arma nova Municiada Vai pro boletim de ocorrência Vai pro registro da PM E daqui Ele vai com esse dedão ainda machucado Dar explicações para o delegado plantonista As imagens do Marco Xavier O apoio do Juarez Emílio Daniel Santos aqui do Planalto Para o Cadeia Neles